Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como configurar um reator tubular do tipo PFR no simulador de processos COCO. Para isso nós iremos utilizar como exemplo o reator que está descrito neste artigo, que trata da cinética de hidratação do óxido de etileno na presença de catalisador heterogêneo. É um artigo de 2009 e eu vou deixar na descrição do vídeo o link para este artigo aqui. Este artigo traz basicamente as reações envolvidas e a cinética, que é o que nos interessa. Então, são três reações principais descritas aqui no artigo. Na simulação nós iremos considerar ainda uma quarta reação. Então, basicamente, a primeira reação é a reação entre a água e o óxido de etileno produzindo monoetileno glicol. A segunda reação é uma reação em série em paralelo com a primeira, já que o monoetileno glicol reage com o óxido de etileno produzindo o dietileno glicol. E na terceira reação, o dietileno glicol reage novamente com o óxido de etileno, formando o trietileno glicol. Aqui no artigo são mostradas, são dadas, então, as constantes das taxas que nós necessitaremos em função da temperatura, ressaltando que as taxas aqui, as constantes das taxas estão dadas em litro por mol por minuto, e no coco nós devemos entrar com as taxas de reação em unidades volumétricas de metro cúbico, mol e segundo. Então, nós devemos fazer as conversões adequadas. Bom, o primeiro passo na simulação, então, é nós configurarmos o pacote de propriedades, colocando, então, todas as substâncias que fazem parte da simulação. Então, aqui estão as substâncias que fazem parte desse processo, tanto os reagentes quanto os produtos. No pacote de propriedades, nós optamos por usar a equação de estado de Penn-Hobson para modelar tanto a fase vapor para a fase líquida, ressaltando que na seção apenas do reator nós teremos somente fase líquida, mas já podemos configurar aqui, porque depois na parte de separação, que vai envolver equilíbrio de fases, nós já temos o modelo aqui adequado para ambas as fases. No pacote de reações, nós devemos, então, entrar com as, além de selecionar os componentes que fazem parte das reações, devemos entrar com as reações. Então, aqui foram criadas quatro reações com esses respectivos nomes aqui, e em cada uma delas nós devemos informar quem é reagente e quem é produto. Então, essa é a primeira reação, correspondendo, então, a reação da água com o óxido de etileno formando o monoetileno glicol. Então, a água e o óxido de etileno vão ter coeficientes estequiométricos igual a menos um, porque são reagentes, e o monoetileno glicol, coeficiente estequiométrico 1, porque é produto, sendo que a reação é de 1 para 1, dando 1. Então, isso está de acordo aqui. A segunda reação é a reação, então, do monoetileno glicol com o óxido de etileno formando o dietileno glicol. A terceira, do dietileno glicol com o óxido de etileno formando o trietileno glicol. E a quarta reação que nós estamos considerando aqui é que o trietileno glicol reage com o óxido de etileno formando ainda o tetraetileno glicol. Para todas essas reações, nós devemos informar a cinética da reação. Então, pela primeira delas, nós temos aqui o valor que foi dado no artigo, o K₁. Então, pela primeira reação, nós teremos apenas esta parte aqui, K₁ vezes a concentração da água, vezes a concentração do óxido de etileno, vezes a constante da taxa. Então, esta primeira parte aqui é justamente a constante da taxa que foi dada aqui. Esse 61.000 é para converter, então, de minuto para segundo e de litro para metro cúbico. E aqui, então, a concentração da água e a concentração do óxido de etileno. Isso foi feito, então, para todas as demais reações, entrando aqui com as suas respectivas cinéticas. Não esquecer de marcar aqui que é reação em fase líquida. Então, alimentados os coeficientes estequiométricos de cada reação junto com a taxa de reação, é tudo que nós necessitamos para configurar corretamente o pacote de reações. Configurado, então, o pacote de propriedades termodinâmicas e o de reações que acontecerão no reator, então, nós podemos inserir as correntes de entrada e de saída juntamente com o reator PFR. Então, nesse caso aqui, nós viemos aqui em reatores e escolhemos o reator PFR, o plug flow reactor, reactor, reator de escoamento e empistonado. Para a corrente de entrada, nós, então, configuramos algumas informações coerentes, mais ou menos, com o processo industrial que é utilizado. Então, a pressão na corrente de alimentação aqui de 35 bar, temperatura de 170 graus Celsius, água e óxido de etileno nessa composição aqui em termos de fração molar, então, 96% de água e 4% de óxido de etileno. Então, uma reação com uma quantia em excesso de água, um excesso muito grande de água, e com essa vazão aqui. Na sequência, então, nós configuramos o reator, então, devemos informar que a reação se processa em fase líquida, escolhemos aqui um comprimento de 10 metros, um diâmetro do reator de 1 metro, que ele está na posição horizontal, e isso aqui são parâmetros de solução aqui do algoritmo. Lembrar que, para o reator PFR, é uma equação diferencial ordinária, que deve ser integrada, então, aqui, em quantas partes o algoritmo vai dividir esse reator para fazer o procedimento de integração. Então, isso são partes garantindo essa tolerância aqui em cada uma dessas partes, não necessariamente isso tem relação direta com o algoritmo de integração que está implementado. Aqui em entalpia, nós configuramos para utilizar a entalpia de formação, e informamos ainda os parâmetros aqui em relação ao coeficiente de transferência de calor na parede, nesse caso aqui, ausente, e a temperatura ambiente. Na parte interna do reator, nós, como estamos configurando um PFR, então, apenas um tubo, e com esse diâmetro aqui do tubo. O coeficiente de transferência de calor do tubo, 250, e a temperatura do tubo, a 398,15. Então, na verdade, esse aqui vai ser o comprimento, junto com esse diâmetro do tubo, vai dar o volume do reator, e esse volume do reator, como esse diâmetro é menor do que o diâmetro total que nós informamos aqui, então, isso significa que todo o meio reacional vai estar imerso num fluido que a gente está garantindo que mantenha essa temperatura constante aqui de 398,15 Kelvin. Na parte aqui do empacotamento do reator, nós vamos dizer que o reator é vazio, por se tratar de um PFR. Aqui em reações, então, nós acrescentamos as reações que foram adicionadas lá no pacote de reações, e aqui também coloquei para expor a conversão do óxido de etileno. Bom, feito isso, então, é tudo o que nós necessitamos em termos aqui do reator PFR para realizar a simulação, e aqui nós podemos, então, ver os resultados. Ressaltando que nesse comprimento aqui tem uma correção, o comprimento aqui de 10, não é de 100, como está informado aqui. Já vamos corrigir isso aqui. Então, nesse comprimento aqui, a conversão do óxido de etileno é de praticamente 100%. Praticamente não, é de 100%. Isso nós podemos visualizar melhor, dentre outras coisas importantes a fazer depois que o reator já está ok, é fazer, por exemplo, um estudo de análise paramétrica, em que a gente vem aqui, então, o flow sheet, e escolhe aqui, então, estudo paramétrico. Nesse estudo paramétrico aqui, o que eu escolhi para ser investigado? Então, como variável de entrada, eu escolhi aqui, eu variar o comprimento do reator, então, basta vir aqui, adicionar e escolher o comprimento do reator. O valor corrente, ele já mostra de modo automático, eu pedi para ele variar esse comprimento do reator de 0,1 até 10, e dividir isso em 20 intervalos aqui. E como variável de saída, para ele mostrar a conversão do óxido de etileno. Então, feito isso, basta dar ok aqui, e esses serão os resultados que ele irá apresentar. Em que a gente verifica, então, que à medida que vai aumentando o diâmetro do reator, a conversão, como era de se esperar, vai também aumentando. E obtido esses resultados, a gente pode vir aqui em plot, em plot results, e escolher, então, plotar o comprimento do reator versus, aqui, a conversão do óxido de etileno, que é esse gráfico aqui, em que a gente vê o mesmo resultado, só que na forma gráfica. Então, à medida que a gente aumenta o comprimento do reator, a conversão do óxido de etileno aumenta. E isso vai ser importante para que várias análises sejam feitas, como, por exemplo, uma análise técnica e econômica, no sentido de determinar o comprimento ótimo do reator. Por quê? Porque, apesar de que a conversão aumente com o aumento do comprimento do reator, quanto maior o reator, mais caro ele será. Então, chega um ponto em que uma coisa não compensa a outra. Então, precisa fazer uma análise técnica e econômica para determinar a conversão ótima, mas isso está além do escopo dessa simulação aqui, mas ela poderá ser uma etapa importante nessa análise técnico-econômica. Então, esse é o básico para configurarmos um reator de escoamento empistonado no coco e, assim, complementar depois o restante do processo envolvendo a parte de separação, reciclo, etc.